Fala galera, tudo bem com vocês? Então, eu acabei de ver que lançou o último trailer do filme do Five Nights at Freddy's Então, eu estou aqui com vocês pra reagir aqui, tá? Então, vamos começar em 3, 2, 1, vai Ok, eu quero ver como que isso vai ser Deixa eu só aumentar o áudio Tá com as câmeras, parede couve Nossa, e... Cara, estamos... Estamos olhando o ponto de vista Do grupo Do último trailer Ah Nossa Mano, era um cupcake Mano, era um cupcake Esse é um cupcake, realmente Tá, a gente viu isso no último trailer Eu tenho um cupcake O que você tem que entrar no trailer? William Afton Olá Olá Olá, o Bonnie abriu o olho O Bonnie abriu o olho ali O Bonnie abriu o olho ali O Bonnie abriu o olho O Bonnie abriu o olho Que easter egg Poster Da hora Deixa eu só abaixar aqui Nossa, então Aquilo era Quando o phone guy dizia Que os animatronics nos consideravam Como um esqueleto Sem uma roupa Cara, tá muito da hora esse trailer Mano, tá muito arrepiante O Correx Cansion Que eu mencionei do trailer A ver, eu só fui pegar ali O Fox correndo Não é possível Spriggy Bunny Spriggy Bunny, doido Mano Mano, esse trailer Ficou incrível Esse trailer ficou incrível Então, vamos analisar Esse trailer aqui Eu vou analisar junto com vocês E depois eu vou dar A minha opinião do trailer Então A vida aqui É o escritório Como a gente já sabe Tá Só mostrar as canas Então A gente entra aqui Aqui Tem um ventilador Aqui Aparecendo Dos Mas deve estar louco Tá bom Eles quebram O Michael Eu acho que ele quebra A caixa Registradora O Hank Quebra Ele quebra aqui O vidro Da estante Esse aqui Quebra o cassino Esse aqui Derrubou as pizzas Aí cara É muito Aí cara Dá pra ver aqui Que o cupcake Tá mordendo O pescoço dele Tá mordendo O pescoço dele ali Tá bom Bom Outro Outro Posté aqui Outro posté Aqui Aí ele liga Fred Faz Ele Eu percebo As caminhas E aqui ó O olho do Bonnie Abre ó Se vocês não viram O olho do Bonnie Abre Aí aqui ó Aqui é o posté Da pizzaria Então Podemos ver que Eles tinham Uma maneira de Propaganda Na época Aqui ó O que eu acabei de perceber Ó Não Aqui ó Aqui Bem atrás Aqui ó Aqui ó A parte de escovo É bem É bem perto Do palco Dos outros animatrônicos Do Freddy Do Bonnie Do Bonnie Da Chica É Diferente do jogo Que É uma distância Bem longa Até Cara Tá muito bom Esses animatrônicos Tá muito bom Sério Tá muito bom Aí tem Aí tem Tem um glitch Aqui ó Tem um glitch Aqui É o nosso Querido Freddy Né Nosso querido Freddy E parece que Tem Du Mano Tem duas Cores de pupila Tem duas cores De pupila Eu posso Tá louco Agora Posso Tá louco Mas Esse aqui Esse olho Aqui é azul E esse aqui É verde Ou amarelo Tipo Não sei Né É o Freddy Então Vamos continuar aqui Aí ele vê as crianças Aqui ó O outro guarda Que Foi de base E mano Parece que Esse Esse filme Parece Parece que vai ter Umas cenas violentas Tá ligado Parece que vai ter Umas cenas violentas De meio Aqui ó Eu acho que Esse aqui é o Gabriel que possui O Freddy Aqui ó A mulher vai ver Dentro da boca Aqui ó Dá pra ver O índio esqueleto Tá igual Do jogo Em si Tá igual Do jogo Você disse Aí o Fox Ele sair da cova De pirata Né Tá bom Aí Deve ser o Michael Deve ser o Michael Aqui Outra pessoa Que Viu o Bonnie Chegando Na frente dele Aí o Corey Kenshi Que eu Mencionei antes Que é um Youtuber Aqui ó O Golden Freddy Que a gente já viu Antes também É ó Aqui ó Aqui ó A Vanessa Eu tinha citado antes Mas a Vanessa É pega por um Uma pessoa E cara Não é nenhum Animatronic Comum Não é nenhum Parece ser muito Spring Bonnie Que a gente viu Depois né Parece muito Aparecimento É que ó A gente pode ver O Fox Correndo Tá A gente pode ver O Fox Correndo aqui ó O Fox Correndo Bem Aqui Atrás Tá E Parece Ó Parece que ele não movimenta As pernas dele Tá ligado Parece que ele não movimenta Então Parece que ele tá em cima De uma plataforma Que carrega ele Sei lá Aí ó Nosso querido Spring Bonnie Nosso querido Spring Bonnie Aí aqui ó Ele desliza a faca Na mão dele ó Aqui ó Um ato de Seria um killer Isso aqui Um ato de seria um killer É muito da hora Aqui ó Aí História Pro Scout Carlton É muito da hora Esse trailer Gostei bastante É Ah Na minha opinião Nesse trailer Ficou muito melhor Do que o outro Tá Por mais que Ele tenha uma Uma Duração Maior Eu prefiro Esse aqui Mais Porque A gente pode Explorar Algumas outras Coisas aqui Podemos ver que O grupo Tá Destruindo Uma parte da pizzaria Aqui ó O que eu acabei de notar É que Essa Essa camisa aqui É do Midnight Motorist Caso você não saiba É um minigame Escolhido Dentro Do FNAF 6 Então É Então Eu não tenho Muita Mais coisa Pra falar aqui Né Já que Eu tentei Explicar tudo Do meu ponto De vista Tá Mas enfim galera Outra coisa Que eu também vi É que Os olhos vermelhos Têm um significado Dentro do Filme Tá Porque A gente tá Acostumado Com as pupilas Brancas Que a gente vê No FNAF 1 Mas Eles tem um significado Cara Pode ser Que indicam De qual modo Eles estão Pode ser Né Porque A gente não tem Muita confirmação Ainda Mas A gente sabe Que vai ser Explicado Dentro do filme Então Eu só queria Mostrar isso aqui Pra vocês Tá Então Espero que Vocês tenham Gostado Do filme Quer dizer Do trailer Tá Do filme Não Porque o filme Vai chegar Daqui a Um mês e poucos Dias Tá Então Caso você for assistir Curta esse filme Cara Porque Esse filme Vai ser muito Não posso garantir Tá Então É isso Espero que vocês Estão gostando É isso Valeu E fui